Não tenho nada contra ele como pessoa, tenho como político. Eu acho que o cara que se propõe a governar a cidade do Rio de Janeiro, ele tem que governar para todos, e não para a igreja. Por ser um primo do sobrinho, neto, sei lá do que, do dono lá da Universal, do Macedo.